É dia de Série C do Campeonato Brasileiro e o CSA tem um desafio pela frente. Vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, o único equipe que ele perdeu na competição até agora, e vai tentar voltar à liderança. O Fortaleza venceu o jogo do Salgueiro e assumiu temporariamente a liderança do grupo. Se o CSA vencer, mantém a sua posição de líder da competição. É a primeira circunstância que o CSA enfrenta nessa competição de pressão, de sentir-se num jogo decisivo, como se fosse aquele jogo em que ele vai decidir o acesso. O CSA vem de três resultados negativos, três empates. Vem de perder a liderança no começo da rodada e vai precisar recuperar isso nesse jogo contra o Botafogo. O técnico Neida Mata opta por voltar à formação que todos imaginavam que podia ser uma formação melhor para o time do CSA. O Boquita volta ao meio campo, você tem o retorno de Daniel Costa e de Marcos Antônio entrando de primeira, a colocação do Michel como atacante referência e a utilização do Edinho lateralizado no time do CSA. Então, tudo isso pode dar ao CSA um melhor rendimento. Melhor rendimento do que a péssima atuação que ele teve contra o Sampaio Correia. E é nisso que o torcedor do CSA está acreditando. Agora é hora de recuperar. A recuperação é importante para mostrar que o time não está em decadência nesse retorno da Série C do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que nos dois jogos desse retorno, o CSA somou apenas dois pontos. E quando disputou, seis pontos nessa competição. E vai precisar dessa recuperação contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Além do mais, isso vai dar ao CSA essa respirada. Ele que terá uma sequência muito complicada com jogos fora, com viagens, inclusive já com jogos marcados pela fase preliminar da Copa do Nordeste. Então, para o CSA é fundamental buscar um resultado positivo, construir isso e dar uma tranquilizada no ambiente. Já que o ambiente se transformou num ambiente de confiança, num ambiente que o CSA sempre teve a liderança do grupo. Num ambiente de desconfiança por parte do torcedor e de muita cobrança. Cobrança por parte da imprensa, do torcedor e até mesmo da direção do CSA. Que cobrou da comissão técnica, cobrou dos jogadores um melhor rendimento. E quem sabe, se esse rendimento não virá nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, para que o CSA possa fazer um grande jogo. Ainda em relação à Série C do Campeonato Brasileiro, situação muito complicada do Asa. Que ao ser derrotado pelo Sampaio Correia, caiu para a última colocação do grupo A. É o Lanterna. E pode ver, inclusive, adversários desgarrarem. Abrir vantagem numa sequência que o Asa ainda terá de jogos muito difíceis. Para se terem uma ideia, o próximo jogo do Asa, mesmo sem de Arapiraca, é contra o Fortaleza. Então, é muito urgente que o Asa busque a reação dentro da Série C.